Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, vamos fazer agora a questão 161 da prova do Enem 2020 digital, questão interessante. Olha só, sempre que você for começar a fazer uma questão, utilize a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Por que o nome é método 250? Por quê? Porque você, só de ler, você já sabe o que a questão tá pedindo, ficando assim com 50%, né? Porque você já sabe o que ela tá pedindo e aí tu aprendeu a interpretar. Show? Então vamos lá, ó. No projeto de uma nova máquina, é só marcar. O engenheiro encomendou a um torneiro mecânico a fabricação de uma peça obtida a partir do recorte em um cubo, como ilustrado na figura. Para isso, o torneiro forneceu, juntamente com o desenho tridimensional da peça, suas vistas frontal, lateral e superior, a partir das posições indicadas na figura. Para facilitar o trabalho do torneiro, ó, aqui é importante, ó. As arestas dos cortes que ficam ocultos nas três vistas devem ser representadas por segmentos tracejados quando for o caso. Segmento tracejado quando for o caso. Beleza? Daqui a pouco vai fazer sentido. As vistas frontal, lateral e superior que melhor representam o desenho e entregam o torneio são... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem comigo, eu deixei até aqui embaixo para a gente não ficar indo e voltando. Cara, a vista frontal. Vista frontal é essa aqui que eu vou botar de vermelho, ó. Olha como é que fica. Lembra, tá no 3D, mas você vai ver em 2D. Então, quando tu vai ver em 2D, o que muda? Olha pra cá. Vai ficar dessa maneira? Não. Por quê? Essa parte de trás, ela vai fechar. Tu vai estar olhando em 2D, né? Então, tu vai... Quando tu olhar assim, essa parte vai estar na frente. Porque ela está lá atrás, então ela vai botar pra frente quando tu bota em 2D. Beleza? Então, a figura tem que ser algo desse tipo. A letra A não tem, nem a letra D. Só a letra B, a C e a E. Beleza? Lembra disso. Se tiver a parte lá atrás, ela vem pra frente, porque tu vai jogar no 2D, quando estivesse lá na frente. Beleza? Vai ter aquele vazado ali. Maravilha? Agora eu vou dar o teu print, porque eu vou apagar aqui, ó. Agora vamos ver a lateral. Ó, a lateral, a lateral. Tá aqui a lateral. Opa, pluft. Beleza? Tem esse quadrado. Porém, eu tenho o bloco que foi recortado. E aí, a questão falou que as arestas dos cortes que ficam ocultos devem ser representados por segmentos tracejados. Repara, o corte ficou oculto. Essas duas arestas aqui ficaram ocultas no corte, correto? Então, vai ficar tracejado aqui. Vai ter algo tracejado. Daí, eu tenho a letra B, a letra C e a letra E. Repara, a letra C não tem ninguém tracejado. Então, ela tá fora. A opção só pode ser a letra B ou a letra E. Beleza? Agora, família, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó, pra gente ver a parte de cima. Ó, a parte de cima. A vista superior da parada. A vista superior da parada. Vai ser algo assim. Porém, como é uma vista, eu vou... Quando eu chego no 2D, tem aqui embaixo. Então, vai ter que fechar aqui igual o outro. Vai ser algo desse tipo. A letra C, ele não fechou. Então, não é... A letra B, perdão, ele não fechou. Então, não é ela. O gabarito só pode ser a letra E. Porque ele fechou, né? Porque quando eu vejo no 2D, essa partezinha vai juntar ali. Vai ficar aquilo ali. Show de bola? Maravilha? Curtiu? Então, deixa o teu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações pro canal crescer ainda mais. E, se você quer o nosso apoio nessa jornada, rumo ao último Enem, nosso curso pode te ajudar. Link na descrição, dá uma olhada. Tamo junto, pra cima deles. Até a próxima.